Me fala qual é o seu perfume, que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro, eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar Ir nas curvas do seu corpo, invadir a ponta mão Tá de frente com o seu peito, S.O.S. coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Eu voei sempre demais, deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume, que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro, eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar Ir nas curvas do seu corpo, invadir a ponta mão Tá de frente com o teu peito, S.O.S. coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Deixa eu pousar em você 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 Deixa eu pousar em você